Lá, 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 lá. Venha, venha, venha ver o sul deste meu país, Você vai virar criança, vai ser muito mais feliz. Venha ver o meu Rio Grande, pegar a terra com a mão, E há de cantar como eu canto, com amor no coração. Eu venho de longe montado nas asas do vento Trazendo cantigas, mensagens de paz e amor E o pito que eu pito envolto na palha do milho Que é ouro Espalha nos céus a fumaça E o cheiro da terra que eu vi E o pito que eu pito envolto na palha do milho Que é ouro Espalha nos céus a fumaça e o cheiro da terra que eu vi Na minha terra tem terras que não pertencem a ninguém Estradas muito mais velhas que o tempo que a terra tem Se um dia o mundo se olhasse no espelho do meu chão Todos os brados de guerra se tornariam canção Venha, venha, venha ver o sul deste meu país Você vai virar criança, vai ser muito mais feliz Venha ver o meu Rio Grande, pegar a terra com a mão E há de cantar com o meu canto, com amor no coração Eu venho de longe montado nas asas do vento Trazendo cantigas mensagens de paz e amor E o pito que eu pito envolto na palha do milho Que é ouro Espalha nos céus a fumaça e o cheiro da terra que eu vi Na minha terra tem terras que não pertencem a ninguém Estradas muito mais velhas que o tempo que a terra tem Se um dia o mundo se olhasse no espelho do meu chão Todos os brados de guerra se tornariam canção Venha, venha, venha ver o sul deste meu país E há de cantar com o meu canto, com amor no coração Venha, 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 venha